Música Oi meus queridos, estou eu aqui na linha ainda, estou aproveitando para gravar alguns vídeos aqui e eu gostaria de falar uma coisa que eu comecei a pensar ontem, eu falei, ah eu vou gravar, vou usar isso como exemplo na questão de superação de término, eu estava lendo uma reportagem sobre decoração, para você ver como que a gente filtra a partir da área que a gente se identifica, a partir da nossa área profissional, eu que sou um coach de relacionamento trabalho com essa questão de relacionamento já há tanto tempo, então eu estava lendo algo sobre decoração claro que eu estava absorvendo as coisas que estavam sendo faladas ali, porém depois que eu li aquelas técnicas ali que a arquiteta passava, eu pensei, eu falei, nossa, para a área comportamental também dá para a gente trabalhar essa questão aqui, que questão? Veja bem, o artigo que eu estava lendo de arquitetura era sobre como você ampliar espaços então a arquiteta falava o seguinte, que ela trabalhou dentro de um apartamento, era um apartamento bem pequenininho mas ela trabalhou com espelhos, então os espelhos dão uma sensação de amplitude dentro do ambiente então eu estou trabalhando, por exemplo, a arquiteta estava trabalhando com um ambiente pequeno era um apartamento de 42 metros quadrados, então ela trabalhou a questão do espelho dentro do banheiro, que o banheiro era pequenininho, ela trabalhou um espelho, sabe aquele espelho meio oval? então um espelho na horizontal, o formato dele é na horizontal, ele é oval por quê? Porque aí dá uma sensação de que é maior, de que o espaço é maior dá uma sensação de que a parede, como ele é oval, então o formato do espelho está na horizontal de que a parede está mais comprida depois em outro ambiente, que tinha o pé direito, o pé direito não era muito alto ela trabalhou com um ripado, então são ripas, mas não na horizontal, as ripas na vertical por quê? Para dar uma sensação de que aquela parede era maior e aí trabalhou também a questão dos espelhos, por exemplo, colocou um espelho na bancada da cozinha por quê? Porque esse espelho ia refletir a janela lá da sacada então além de dar uma sensação de mais profundidade, além de dar uma sensação de que o apartamento era maior ia espalhar mais luz para o ambiente, por quê? Porque aquele espelho ali na bancada da cozinha ia refletir a claridade que vinha lá da sacada enfim, não estou aqui para falar de arquitetura, mas essas técnicas, elas me suscitaram a seguinte reflexão Poxa, por que que quando a gente está passando por um término a gente tem a sensação de que a gente não vai superar a gente tem a sensação de que a nossa vida amorosa chegou ao fim ou seja, eu nunca mais vou encontrar ninguém que eu vou me interessar que eu vou me apaixonar eu nunca mais vou ter uma afinidade tão grande na cama como eu tive com essa pessoa e assim por diante porque a gente também trabalha com sensações a partir da situação na qual nós estamos então assim como a arquiteta trabalha com as sensações, por quê? porque nós trabalhamos com os órgãos dos sentidos visão, olfato, paladar, tato nós trabalhamos com os órgãos do sentido e o que aquela sensação ela me proporciona então a gente tem, por exemplo a partir das sensações ou das coisas que estão ao nosso redor a gente tem uma sensação mas que não corresponde à realidade do fato por exemplo, o apartamento ele é pequeno só que você entra e a partir da decoração que foi utilizada ali você tem uma sensação de que ele é maior não é verdade? ou, te digo mais quando você está no semáforo com o seu carro parado e aí o carro do lado ele começa a se movimentar e você fica meio confuso o seu cérebro fica confuso porque você acha que é o seu você leva um susto você acha que é o seu carro que está se movimentando quando na verdade a partir da realidade é o outro que está se movimentando e não você você tem uma falsa impressão você tem uma sensação que não corresponde à realidade do fato não, o meu ambiente continua da mesma forma o meu carro continua do mesmo jeito é o outro carro que está se movimentando gente, o meu apartamento continua tendo 42 metros quadrados mas a maneira que a decoração foi disposta as coisas foram dispostas dentro do apartamento dá uma impressão de que o apartamento é muito maior do que os 42 metros mas não, a realidade dele é 42 metros quadrados por que eu estou dizendo isso? porque quando a gente está vivendo aquela realidade do término a gente tem essa sensação essa sensação de que eu não vou conseguir essa sensação de que nada vai dar certo na minha vida essa sensação de que as coisas não funcionam para mim essa sensação de que então eu nunca mais vou me apaixonar por ninguém essa sensação de que eu nunca mais vou sentir tesão por alguém como eu sentia por essa pessoa essa sensação de que portanto o meu mundo acabou sabe, minha vida teve fim é normal o que a gente precisa tomar consciência é que são sensações a partir das emoções que agora estão ali decorando o nosso eu então, é claro, eu tenho uma emoção do que? de frustração assim como o espelho está decorando aquele apartamento mas aquele apartamento continua tendo 42 metros quadrados porém aquele espelho faz com que eu tenha uma sensação de amplitude, de profundidade nós também estamos com uma emoção nós estamos com o espelho da emoção, da frustração ficamos frustrados porque a relação que eu queria que desse certo não deu só que a realidade do meu apartamento que é o apartamento do meu eu continua a mesma assim como o apartamento continuou com os 42 metros quadrados o meu eu continua com o mesmo valor você está entendendo? é que agora eu estou com outros objetos ao meu redor então, esses que são emoções eu estou com outras emoções penduradas na parede do meu eu então, essas emoções elas fazem com que eu tenha essa sensação de que nada mais vai dar certo porém, quando eu começo a quebrar com isso quando eu começo a entender com isso quebrar com isso é entender de maneira racional cara, eu estou passando por um término então, é natural que eu me sinta frustrado é natural que eu me sinta deprimido que eu me sinta entristecido só que eu entendo que isso é algo que foi pendurado é uma decoração decoração a gente muda não é verdade? decoração a gente muda então, é algo que foi pendurado na parede do meu eu o meu eu agora está sendo decorado com essas emoções e é por isso que eu tenho as sensações proporcionais a esta decoração que eu estou vivendo agora porém, a realidade do meu eu continua intacta a minha vida a dignidade de quem eu sou o valor de quem eu sou e que eu vou superar e vou passar por essa agora, é óbvio eu preciso me ajudar não é verdade? assim como tem as técnicas da arquitetura a gente tem que ter também as técnicas de entender esses mecanismos emocionais para que a gente possa então passar por eles para que a gente possa depois então redecorar o apartamento do nosso eu com novas emoções agora, como que eu vou fazer isso? se você continua sabe? você continua acreditando que você não vai passar por isso a partir da dificuldade você decreta a impossibilidade você continua insistindo numa pessoa que já disse que não quer mais você continua insistindo que você só será feliz se você tiver aquela pessoa do seu lado você não entende que sentimentos são construídos e que agora está na fase de você então estar com você de você se reorganizar de você se reestruturar André, mas eu não me sinto mais interessado por ninguém o que é totalmente natural e normal de acontecer também a gente passou por um perrengue emocionalmente voltado para a área amorosa a gente tende a desprezar a área amorosa nesse momento agora é o momento em que eu sou chamado a me recuperar a me reestruturar então cuidado porque o objetivo desse vídeo não é te oferecer as técnicas de como você vai esquecer alguém eu já tenho muitos outros vídeos falando sobre isso inclusive estou preparando um curso online que eu vou trabalhar horas de vídeo sobre isso então o objetivo desse vídeo não é esse o objetivo é você entender que isso é uma sensação ao invés de você pegar isso como se fosse uma característica que agora vai permanecer dentro do seu eu e da qual você nunca mais vai se libertar eu nunca mais vou sorrir eu nunca mais vou sentir o que é felicidade eu nunca mais vou amar eu nunca mais vou saber o que é bem estar a gente pega aquela característica que são acessórias acessórias são características acessórias assim como os objetos de decoração numa casa eles são acessórios a gente pega esses acessórios e a gente torna eles como se eles fossem alicerces esse é o objetivo desse vídeo você entender que a gente faz das sensações a nossa realidade quando a realidade na verdade é outra eu estou passando por uma realidade de tristeza? sim, estou só que eu não posso a partir dessa realidade de tristeza absolutizar algo que é uma sensação e que portanto será passageira a realidade do meu eu continua a razão do meu existir não foi embora com a outra pessoa a razão do meu existir sou eu eu sou o meu alicerce eu sou a minha própria construção o dia que a gente entende isso aí a gente começa então a caminhar rumo a nossa verdadeira libertação gente, dê like, se inscreva, compartilhe o vídeo sabe, ajude a divulgar o canal tá bom? é... inscreva-se no canal diretamente de Dois Córregos interior de São Paulo um beijo no seu coração e é claro, um forte abraço! Música